E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus, galera. E hoje nós estamos aqui num lugar bacana aqui, onde nós viemos passar o lazer. Trouxemos umas cachorras aqui, trouxemos uma cachorra pra tomar um banho, as meninas já foram lá. As meninas já foram lá, aí nós trouxemos a cachorra e olha o que a cachorra fez com a mulher, olha. Aconteceu um acidente, a cachorra pegou a mulher e rasgou ela, taquei ela aqui, a fofinha. Ela viu outro cachorro aí que iria fazer amor. A cachorra atropelou minha esposa aqui, olha. Mano, aí nós estamos aqui, né, de boa. Tem um vídeo que eu vou botar um vídeo aí do acidente que aconteceu aqui, isso aqui vai ser outro vídeo. E aí eu vou postar também, outro vídeo posterior. A cachorra já tomou um banho ali, olha. A cachorra já banhou, todo mundo já banhou. Menos a minha mulher, que ela não pode banhar, né. Eu também acho que eu não vou entrar na água de jeito nenhum. Vai banhar não. E é isso aí. A polícia acabou de chegar lá no acidente lá, olha. Acabou de chegar lá. Maravilha. Pois é, mano. É o seguinte, é... Ó, você que bebe, sua cachorrinha... Rapaz, ele vai pisando em cima da talha toda churra. Eita, menino. É doido. É, você que bebe aí, véi, vai dirigir, pega o volante. Cuidado, viu. Muito cuidado, porque acabou de acontecer o acidente aqui. Questão de 100 metros, que o cara saiu aqui, ó. 100 metros. Aconteceu o acidente, o cara só não morreu. Porque Deus botou a mão, véi. Porque se ele tivesse caído lá no lugar, eu vou botar... Depois eu vou botar um pouquinho de trecho aí pra vocês. Se você buscar, quando eu vi, ó... Eu vi, né, que começou a derrubar pra talhão. Logo eu vi, ele já tava tombando. Eu pensei que ele ia cair aqui, só. E foi Deus, né, só. E foi Deus que ele não caiu aí. Vai lá, ô. Se ele tivesse caído, ele tinha morrido, véi. Não tinha escapado. Vocês prestem muita atenção quando vocês beberem e forem dirigir, beleza? Porque é muito perigoso, cara. É perigoso demais. Então, não dirija, se você estiver bebendo, peça a uma pessoa. Chama um táxi ou então chama um Uber pra levar. Não dirija, bebe, beleza? Tamo ali e levando a cachorra pra tomar um banho. Já quieta. Levar aqui pra chadinho do mato. Bora, fofinho. Tu não quer ir banhar? Agora tu vai banhar. Todo mundo banhando. Deixa eu tomar raio e banhar pra lá no fundo. Tira cá. Tira cá. Tira cá. Tira cá. Ben disciplina. Vamos lá. Tira cá. Tira cá. Tira lá no fundo. Olha o Brasileiro banhando com a cachorra. Olha a minha cunhada muito da gata. Olha a baleia dentro da água. Tomar um banho aqui e tu vai. Você é doido. Derrubar a minha câmera aqui dentro, tu é doido. Se derrubar aqui, já era. Bora, fofinha. Para fora. Anda. Vocês vão banhar. Espera. Vem. Senta aqui agora. Ficar sentadinho aqui agora esperando a galera ali. Esperando a galera tomar um velho banho. E a fofinha está aqui. E é isso aí galera. Olha lá as meninas. As meninas tudo com medo. As meninas estão tudo com medo. Não, fofinha. Tu está quieta. Olha a cachorra. A cachorra está montando no meu colo aqui. Não sei para ti. O que dá para que tu quer aqui no meu colo que é? Hein? Não. Não quero saber não. Tu não banhou. Tu não banhou. Agora tu te vira. Olha lá. Olha lá, ó. E aí, menino. A mãe não pode estar fazendo foto não. Não. Eu acho que ele narra a besta. Eu não quero descontar. Fazer o que? Que negócio. Que negócio? Jogar bola na água. Ah, jogar bola na água. Você sabe nadar? Você não sabe nadar? Sim. Vocês vão jogar bola, mas é no fundo lá. Afundando. Será que a gente sabe nadar, menino? Pois é, galerinha. Estamos indo já aqui a caminho de casa. Estamos indo já, né? Não, então aqui está mola demais. É o suco. É um buraco que tem pé do lado. Hum. É barro. Estamos indo para casa agora. E esse aí foi o nosso dia. O menino está indo ali com a cachorra ali, ó. Não. E esse foi o nosso dia aqui, né? Aqui no balneário, mais um dia, né? E é isso aí, galera. Se vocês tiverem curtido aí, deixa aquele joinha para nós. Se inscreva no canal e ative o sininho, beleza?